Faxineira se casa com boneco e tem até noite de núpcias em motel Confira essa história O desespero para realizar o sonho de ter a casa própria Levou uma faxineira de Rio Paranaíba A 326 km de Belo Horizonte A montar uma cerimônia de casamento Com direito a buffet DJ Para selar a união entre ela e um boneco de pano Cariosamente chamado de Marcelo A festa foi realizada em um espaço de eventos No último sábado Eu fiz isto justamente para chamar a atenção na internet E fazer com que a minha história chegue a pessoas que podem me ajudar Conta Meirovani Rocha de 37 anos A mulher que vive com dois filhos de 14 e 19 anos Conta que a situação financeira está complicada O aluguel está em dia Mas estou com outros boletos atrasados A conta de energia está atrasada Desabafo A ideia de fazer um casamento fictício aconteceu há um mês Desde então ela se mobilizou para conseguir patrocinadores e parceiros Que pudessem viabilizar o evento Praticamente tudo foi doado Aproximadamente 300 pessoas estiveram presentes Elas eram amigos, familiares e ouvintes do programa de rádio Que foram prestigiar a faxineira Só os refrigerantes e o DJ que eu tive que pagar Fiz uma dívida de quase mil reais Mas todo mundo me conhece E deixa eu pagar parcelado Se precisar O noivo é um boneco feito pela mãe dela Durante a pandemia Para que Meirovani pudesse fazer transmissões ao vivo De humor pela internet E você, o que pensa sobre isso?